Estamos aqui com a doutora Denise Coimbra para bater um papo sobre hormônio. Doutora, conta pra gente quais os benefícios do hormônio para a saúde. Os hormônios ou o balanço hormonal colocam o seu organismo em equilíbrio, tanto para você praticar atividade física, quanto para você se livrar de alguns problemas que atrapalham na sua execução. Seja ansiedade por comer, ou seja preguiça em ir à academia, ou fazer uma atividade física. Então o equilíbrio hormonal vai colocar o teu organismo pronto para funcionar de uma forma de ritmo normal. E é verdade que os hormônios também ajudam na perda de peso? Os hormônios vão ajudar você a ganhar energia, alguns funcionam como um anabolizante, então eles fazem uma troca de queima de gorduras e ganho de massa muscular, aumentam o gasto da sua energia, então aumenta, funciona como um termogênico e otimiza você na força física. Todo treino é feito entre força e repetição. Se você consegue aumentar a carga, você pode fazer menos repetição. Doutora, e quais são os benefícios desta reposição hormonal? Além de tirar os fatores que atrapalham na retenção de líquido, na própria TPM, num fluxo muito intenso, numa anemia provocada pela perda sanguínea mensal, ainda a mulher aumenta a energia, aumenta o pique, aumenta a vontade de fazer atividade física. O que engorda é comida, o que emagrece é atividade física. Então, fique em dia com a sua saúde, agende já uma consulta aqui com a doutora Denise Coimbra.